O final de 2002 é inesquecível, o Oswaldo Sato pronto para acompanhar o clássico da bola pesada e a bola está rolando! Começam as emoções de Espanha e Brasil! Um amistoso que não tem nada de amistoso, né? Olha a bola chegando para o Léo Santana, já pinta na quadra ofensiva, desarmado pelo Sérgio Lozano. Pela primeira vez com a bola seleção espanhola, Juan Emilio libera para o Sérgio Lozano. Tem ali o Ferrão cercando, marcação é do Arthur. Sérgio Lozano, vai entregando o Nara pelo lado direito, a bola chega no pivô, explodiu! Uma marcação do Diego, travado! Ganhou na frente o Ferrão! Só para você sentir o climão, né? Uma bolinha dividida como essa aí. Você que está aguardando seu time no campeonato estadual, daqui a pouquinho a bola rola também para os estaduais, vai esquentando o clima com o Brasil e o Espanha. Vai o Arthur para o Diego, eita! Já deu ali entre as pernas, hein, Ferrão! Recebeu o Léo Santana, tocou o Léo Ferrão, puxou para a canhota. O Léo Santana já jogou entre as canetas de um ali. Olha o Ronaldinho aí, ó! Lembra ou não lembra o fenômeno? Camisa amarelinha. Ele ainda joga no Barcelona, lembra também do fenômeno com a camisa do Barça. Fala cumprida no pivô, chegando ali no Emílio. Marcação é do Arthur. Vai entregando jogada pelo Lozano. Está só começando, está chegando agora. Não está sabendo o que está acontecendo? É isso, cara. É Brasil e Espanha. Olha que campeonato, campeonato entre eles, rapaz. É o mais importante que muito campeonato aí. Vai se mandando o Diego. Traz a bola para dentro, chama o Ferrão de novo na posição. Bateu para o gol! E a defesa de Herreiro! Essa girada do Ferrão é incrível! Olha aí a defesa do goleiro. Aliás, quem está no gol da Espanha é o Paco Sedano, né? Que está sendo homenageado hoje. Campeão mundial, campeão europeu. E olha a Espanha descendo. Bala perigosa, passou entre as pernas do Diego. Saiu, guita no gol. No carrinho, o Ferrão tirou! E aí o chute pela linha, pela linha de fundo. Aqui a Milena mandando mensagem na hashtag Futsal no Esporte TV. Já preparei meu kit de primeiros corros para esse jogão. Olha o clima, quem acompanha o Futsal há tempos, então, sabe a importância desse jogo aí. Aí o Diego. Chamando no Léo Santana. Dobrou a marcação, ele segura bem a bola. A bola fica coladinha no pé do Diego. Lateral para a seleção do Brasil. Fala chegando para o Arthur. Libera de novo para o Diego. Libera também para o Ferrão. Uma posição de pivô, o juiz não deu nada. Pegou o Emílio. Entrou a jogada individual. Três jogadores do Brasil por ali. Deu bote o Léo. Recuperou o Arthur. Passa do Diego de novo para o Léo Santana. Chega no carrinho. Ferrão. E passou entre dois. O árbitro para e pega a falta. Aí a jogada do Ferrão levando uma trombada. É a nova geração da seleção brasileira. Numa nova era que está começando, está se iniciando pós-Falcão, né? Porque o futsal brasileiro tem um marco. Falcão, antes Falcão, depois de Falcão. O Pelé das quadras que se aposentou na temporada passada. Aí o Diego. Vem, chute do torpedo. Bola sem direção. Bola para fora. Aí para a reposição curtinha. Tocando ali no Ortiz. Bola volta para ele. Ortiz tocou no pivô. Tenta rodar o Emílio. Aí chegando o Diego oferecendo resistência. Zero a zero. Espanha e Brasil. Bola veio no vazio. E ela saiu. Bola chegando no Diego. Chocando no Arthur. Ela vem pelo alto. Era para o Ferrão. Bateu para o gol. Perna à direita. Aí ela se perde pela linha de forno. O João Weidenhoft lá de São Borja, no Rio Grande do Sul. Isso aqui, alerta de futsal de altíssimo nível para Brasil e Espanha. Galera chegando. Marcando presença no Super Clássico. Chegou o Léo Santana. Pela direita. Puxou a linha de fundo. Passa por todo mundo. Sai lá do outro lado. Brasil que venceu Portugal em duas partidas. 6 a 1 e 4 a 0. Portugal que venceu a última edição do Campeonato Europeu. Léo Santana dominou. Bateu para fora. Pela linha de fundo. Tiro de meta para a Espanha. Galera acompanhando. O Abild Ferreira está lá em São Paulo acompanhando o jogo. O Jefferson dizendo que Ferrão é craque. Tudo isso na hashtag Futsal no EsporteV. Olha aí. A homenagem para o Paco, que foi campeão mundial, campeão europeu, sendo aplaudido de pé. Um goleiro vitorioso também no Barcelona, Marcelo Rodrigues. Está sendo homenageado nesse momento. É um goleiraço. Uma pessoa extraordinária. Bem quisto por todos. Realmente um goleiro sensacional. Uma pena aí para o Futsal mundial perder. Não vai perder, né? Não vai deixar de jogar, mas vai estar envolvido aí com a modalidade. Tem muitos amigos nas duas seleções. Enfim, muito respeitado no mundo todo. Um grande goleiro. Parabéns por tudo que fez pela modalidade. Tem 38 anos. É um metro e noventa. O goleiro bem alto, né? O Futsal recebendo uma homenagem justa aí. A Espanha que tem goleiros históricos como o Amado, né? Outro goleiro que marcou história aí com os títulos mundiais. Parabéns aí ao Sedano. Campeão mundial em 2004. Duas vezes campeão da Europa. Está aí o Paco Sedano recebendo a homenagem. Numa bonita festa do Futsal mundial. Num encontro histórico. As duas maiores potências do mundo. E agora vem aí o Jesus Herrero. E a torcida agora gritando o nome dele. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Lá na Espanha e, consequentemente, no mundo. A importância de um atleta de futsal para um país forte, não só no futsal, como no futebol, na moto velocidade, em vários esportes. E o futsal tem seu espaço de destaque também na Espanha. Uma das principais ligas do mundo. Vamos lá, bola rolando de novo. É o Santana. Chamou para a tabela o Diego. Corta para dentro, deu trombada. Boa, Diego. Fica com ela dominada. Tem o Arthur aberto pedindo bola. Aí o Léo de novo. Bola comprida, chamou o Ferrão. Fez a pisada do jeito que ele gosta. Prefere começar o Arthur de novo. Esse é o Arthur. Pintando na quadra ofensiva, Diego vai para o X1. Corta para dentro, foi desarmado. Desarmado pelo Embi. A Espanha já troca a formação. Pula. Fez a bola chegar do outro lado com o Linho. Apertou o Ferrão. Ela vem cumprida. Passou. Chegou com perigo o Raul Campos. Olha lá, vem rasteirinha para o domínio do Arthur. Aí chegando de novo para o Léo. Bota na frente. Pela canhota. Fez o toque. Era para o Ferrão. Última a tocar nela. Foi o time da Espanha, tirando dali. Lateral para a equipe do Brasil. O Brasil também já trocando, né? Saindo o Léo, entrando o Pito. Entrando o Gadeio, o Gladiador. O Arthur permanece em quadra. Vem chute cruzado. E ela sai. Jáveres Klingins na hashtag Futsal no EsporteV. O Brasil voltando às origens. Ferrão é pivôzão raiz. É o pivô mais temido do mundo. Gregório e o Pito. Ganhando para a seleção da Espanha. Consegue o domínio Linho. Pisa a bola chegando do Linho de novo. Falta contra a seleção brasileira. Falta para a seleção da Espanha. Está só começando o amistoso. Que não tem nada de amistoso. Tem a maior rivalidade. No Futsal do Mundo. O Brasil mordendo lá em cima. O Gladiador entrou. Toque do Linho. Vai se enrolar. Vai perder. Tocou para trás. Olha a pressão da seleção brasileira. Recuperou o Rodrigo. Bate nele. Sai pela linha lateral. A bola chega para o Linho de novo. Ligação direta lá para frente. Zero Espanha. Zero Brasil na tela do Esporte V2. E aí o toque não foi legal. Do Raul Campos. Lateral para o Brasil. Guilherme Sachet lá de Itaquí. No Rio Grande do Sul. O Brasil está voando. Ferrão joga muito. O Moral Ferrão com a galera. Pito. Vai para cima. Pito é grandão. Mas é habilidoso. Tocou no pivô. Voltou no Pito. Escavadinha. E ela vai embora pela linha de fundo. Está bem o Brasil, Marcelo Rodrigues? Está bem. Está bem. O jogo está bem equilibrado. A Espanha é inteligente. Sabe que o Brasil faz uma marcação alta. Pressiona bastante. Então, às vezes, sai no quatro em linha. Na movimentação dos quatro jogadores. Mas começou o jogo infiltrando, né? Colocando um pivôzão lá. Para poder tirar um pouco dessa pressão. Olha a Espanha chegando. O Canha tinha voo. O Anitta para fazer a defesa. Pegando o chute forte de Canhota do Linn. De novo. Vacilou o Pito. E o Guita estava lá. Ação. Vita já faz a primeira. Atenção na bola parada. Super defesa. Vai na bola do Linn. Vem pelo alto. Quem chega, domina, evita a saída de bola. Não. O árbitro diz que saiu. É lateral para a seleção do Brasil. Para você que está chegando agora. Não acompanhou nossa abertura de transmissão. Nesse jogo. Temos árbitro de vídeo. Então, qualquer dúvida. O árbitro pode chamar o vídeo. Para tirar. Aliás, essa aí a bola não saiu não, hein? Achei que a bola saiu não. Saída de bola errada no Brasil. Vem chute para o gol. Explode no Rodrigo. Pressão da Espanha. Toca no Gadei e sai. Guilherme Andrade na hashtag futsal no EsporteV. Dia de clássico Brasil e Espanha. Vamos, Brasil! Guilherme Andrade acompanhando o super jogo. Bate para o gol. Aicardo não pegou legal na bola. E ela sai pela linha de fundo. A boa dele é a canhota, né? Ali o taco do Pito. Aí se mandou no Rodrigo. Chama no pivô. Tentou o domínio. Cortou para dentro. Vem batida. Acabou ficando o Ferrão. Permanece em quadra. Gadeia. Em contra-ataque da Espanha. É jogão de bola. No meio do caminho o Pito recupera. Um balaço. E ela sobe. Saindo pela linha de fundo. Reposição para a seleção do Brasil. Umas perguntas aqui com relação à formação da seleção, né? Como os jogos estão acontecendo na Europa, o Marquinhos chamou a maioria esmagadora de jogadores que atuam no futsal europeu. Mas temos o Lino e o Rodrigo do futsal brasileiro. Exatamente. A maior parte dos jogadores que atua no Brasil está em pré-temporada. Nem seria o ideal. Então, dois jogadores. O Rodrigo está até atuando mais que o Lino. O Lino jogou há algum tempo nas partidas contra Portugal. Tem sido pouco utilizado em função disso também. Aí a bola chegando para o Gadeia. Entregando para o Pito. Bem no peito. Bata ali no peito. Escapa no domínio do Dieguinho. Zero Espanha. Zero Brasil. Aí o Pula. Esse é o Adolfo. Aí conduzindo para cima do torpedeo. Bate para o gol. O Guita. Você vê que é outra parada, né, rapaz? A Espanha enfrenta várias seleções. O depender, né? Eles jogam no contra-ataque. Essa é a grande realidade. É o Brasil com a bola e os caras se defendendo, achando uma bola. A Espanha não. Parte para dentro. Aí a bola. Pegou o Guita. É igual para igual. Não tem lado isso aí. Não tem melhor do outro. A Espanha movimenta muito bem, né? Sai da pressão com muita facilidade. Hora com quatro. Hora com três. Armando o jogo. Enfim. É impressionante a paciência que eles têm para trabalhar. Todas as equipes espanholas são assim. Corta a bola para dentro. Que o Brasil agora está no caminho certo. Amistosos contra as seleções de alto nível. Aí Brasil. Boa Guilherme Lopes. Hashtag Futsal no EsporteV. Aí o toque para trás. Canhota explode no Rodrigo e sai. Toca a bola a seleção da Espanha. Corta para dentro. Canhota. Fez a bola chegar. Jogadinha ali com o Fernand. A Espanha ocupando a quadra ofensiva. Tocou de novo no meio. O Pito pegou, perdeu. Sobrou na cara do gol. O Guita defendeu. Pega a bola do Adolfo. Mais uma defesa do frio e sensacional o goleiro Guita. É escanteio para a equipe da Espanha. 0 a 0. Vem pelo alto. Emendou de prima. O Guita defendeu. Espanha entrou agora também em uma formação. Tem um ótimo defensor que é o Marco Tourá. Jogador do Benfica. Jogou muito tempo no Barcelona. E é multidisciplinar porque ele ataca muito bem também. Ajuda muito na movimentação e é um excelente marcador. Aí o Pito no X1. Ele vai para cima, passa a perna na bola, chama o Gadeia para a tabela. Acaba tocando no Rafuzinho. Chegando para o Guita. 0 Espanha, 0 Brasil. Novamente o Pito. Tocou no vazio. Pito dominou. Travar tudo ali o Tourá. Amistoso. Só que tem clima de campeonato, né rapaz? Amistoso com clima de decisão. É a maior rivalidade do futsal mundial. Tempo solicitado. Marquinhos vai falar com a rapaziada. E o Marcelo Rodrigues aqui no Esporte TV. Qual é a do jogo, Marcelo Rodrigues? Isso é Brasil e Espanha. É o tempo todo. É intensidade. O Brasil precisa tomar muito cuidado com o jogo de pivô também. Tem que jogar, claro. Tem pivôs extraordinários. Mas principalmente para quem está fazendo passe. Porque a Espanha está marcando o pé bom de todo mundo. A gente percebe que todo mundo estudou bastante o Brasil. E a Espanha está conseguindo puxar alguns contra-ataques importantes. Vamos ver. Vamos ver aqui um pouquinho. Depois a gente conta o primeiro. É, só acompanhar individualmente. Principalmente os jogadores que fazem a movimentação para aquela bola cavada. A gente está revendo aí a homenagem feita ao Papo Sedano. Excelente goleiro já com o José Herreiro fazendo um ótimo lançamento ali. Mas o Guita estava esperto. Essa foi a bola do Linho, né? Uma defesa boa do Guita. Olha aqui o Marquinhos Palmeira. Nossa, o Marquinhos Palmeira está em todas. Ele está aqui, ó. Fico aqui pensando a hora que o Falcão vai entrar e fazer o gol. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Palmeira das Missões no Rio Grande do Sul. É o momento que a gente vai ter que se acostumar, né, cara? Como hoje a gente se acostumou sem Pelé, sem Oscar no basquete. Momento de renovação. Faltam 11 minutos para terminar o primeiro tempo. Olha o Brasil apertando a saída de bola. Aí o Tourá. Bola vem no corredor. Falta ter o domínio. A seleção da Espanha bota na frente. Em profundidade, comprida. Bola para fora. O Adolfo não chegou. Olha a bandinha aí, ó. Está pensando que só o Minas tem charanga? A seleção da Espanha também tem a charanguinha ali. Saudade da Liga Nacional? Final de março, hein? Previsão de início da Liga Nacional de Futsal. Passa e vem para o Dieguinho. Girou bonito. Bate para o gol. Pegou o Herreiro. Gera contra-ataque para a Espanha. Bola vem na linha de defesa. O Tourá entrega na ala direita. A seleção espanhola tem a posse de bola. Novamente com Adolfo. Pegando e entregando na canhota. Vai para cima. Puxou a perna direita. Guita de novo. Voa para fazer a defesa. Escanteio para a Espanha. Defesa ali com a pontinha do dedo. Escanteio cobrado. Guita de novo. Antecipando. E já bota em jogo para o Pito. Opa! Era uma pancada no Pito. Falta para a seleção do Brasil. Hoje é o primeiro jogo. Terça-feira. Quatro da tarde. O segundo compromisso da nossa seleção contra a Espanha. Ginásio de Cáceres completamente lotado. Recebendo aí um grande público. Vai para a cobrança. Autorizado. Rodrigo fez o passe para o Pito. Ele vai para cima. E aí bateu para o gol. Que isso? A bola explodiu na trave. É possível. Que isso, meu garoto. É possível que tenhamos, vai. Jogada do Pito. Que jogada do Pito. E vamos ver se vai precisar do hábito de vídeo. Balançou o corpo. Olha. Eu acho que essa bola entrou. Eu acho que não. Aí que dá. Tem que chamar o VAR, né? Eu acho que ela bateu justamente ali no pé da trave. Agora foi incrível. Merecia entrar, hein? Essa bola do Pito merecia a caixa. Merecia a rede. Olha a bola na frente. O Guita sai. Tá sentindo ali o jogador espanhol. É. No caso, já tem alguém vendo isso, né? Já tem ali na mesa alguém analisando o vídeo. E qualquer coisa vai chamar o árbitro, né? Se a bola entrou, por exemplo. Vamos parar o jogo. Chamar de trás e falar. A bola entrou. Olha aí. Eu vou ver de novo. Essas são imagens nossas, né? As imagens recuperadas. Não. Não são. Então a bola... Ali ficou difícil de saber. Vendo a imagem, eu achei que não entrou. Vamos ver agora. Vamos ver de novo. Mais lenta, ó. Não entrou, não. Não entrou. Na linha, na linha. Agora foi uma jogada incrível. O Pito é grandão, né? Rapaz, o Neguinho lembra muito o Pito. Porque o Neguinho também é grande, é habilidoso. Jogadores altos, com habilidade. Toma um bonito. Olha o chute pro gol. Encaixa, Aguita. A bola vem pro Dieguinho. Tocando no Gadeia. Corta pra dentro. É jogão de bola que não tem nada de amistoso. É quase um campeonato entre o Brasil e a Espanha. E na casa deles, né? Tem que ter volta, hein, Espanha? Vamos marcar isso aí, Espanha. Olha lá, aqui no Brasil. Antes do Mundial. Vai ser demais. Bola volta pro Ortiz. Taca e tapa na frente. Ela vem comprida. Vai arrumar pro gol. Chegou no carrinho, Pito. Tá valendo. Espanha jogando pra espaço. Conseguindo, em muitos momentos, ter êxito. Aí o Dieguinho tem dois em cima dele. Zero Espanha, zero Brasil. Aí de novo o carrinho. A lateral ali do Pito. Aí a bola chegando no Guita. Pergunta aqui do Cesario Neto na hashtag Futsal no EsporteV Brasil e Espanha ainda são as maiores potências do Futsal Mundial. Bom, na minha visão, sim. Os números mostram que sim. Ah, mas a Argentina ganhou o último Mundial. Mas as melhores ligas são a Liga Brasileira e a Espanha. Olha a roubada de bola do Pito. Fez o toque de Eguinho na trave. Bola choradinha. Carimbando na trave do Heveiro. O Brasil chega perto de novo. Já manda a segunda bola na trave. E o Pito ligadaço no jogo. Tirou rasgando e tirando o Lozano. Quando o Brasil acha o tempo de marcação, normalmente faz essa roubada. É a segunda vez que o Brasil consegue uma ótima aproximação para a indução do adversário ao erro. O Pito foi muito bem nesse passo também. Olha a bola pelo alto, era para o Gadeio. O toque de cabeça do Lozano. Se manda em contra-ataque. A Espanha, Lozano de novo pela canhota. Corta para dentro. Bate para o gol. E ela subiu. A Espanha também chega. Só que a pontaria da Espanha está meio zoada, né? Está meio zoada. Até agora não acertou muito ali no gol. Mas que está chegando o toque, jogo. Agora você em casa imagina, né? São amistosos. É, já foram quatro decisões de campeonatos mundiais, Brasil e Espanha. O último em 2012. Uma vitória do Brasil. Antecipação do Gadeia. Recuperação de bola da Espanha. Daí o Zin. Tocou no vazio. Guita sai e fica com ela dominada. Pegou o Gadeia. Apertou no combate. Corta para dentro pela primeira vez com a bola. O Nando. É o primeiro Brasil e Argentina do Marquinhos Xavier. No comando técnico da nossa seleção. Caiu o Gadeia. E três dedos o Gadeia. Tocou errado. Vem Espanha. Caminho do Gladiador. Almeida de novo. O Gladeia falou o seguinte. Eu fiz o lambanço, então eu mesmo vou corrigir. Foi lá e resolveu o problema. Bola para trás. Perdeu. Gadeia pega. Bola comprida. E ela sai pela linha lateral. Você que está aguardando seu time entrar em campo pelo campeonato estadual. Ela está esperando aí com ansiedade. Daqui a pouquinho com a cobertura completa do Premier. A cobertura do Sport TV. Os estaduais pelo Brasil. Está esquentando com esse super amistoso entre Espanha e Brasil. Conseguiu o Rodaí. É garoto. Olha o Lozano aí. Foi parado com falta pelo Ferrão. Pedindo amarelo para o Ferrão. Jair da Silva na hashtag Futsal no Sport TV. Vai Brasil. Olha o giro do Lozano. O Ferrão chegou por trás. E pimba. Derrubou o Lozano. Ali a pressão ali em cima da arbitragem. Falta perigosa. Aí o Sérgio Lozano tomando distância. Na tela o Miguelinho autorizado. Correio, Miguelinho, Canhota batendo a barreira. O Gabriel Lupatini está perguntando aqui. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Sabem dizer se na Espanha e em outros países a maioria dos clubes ficam fora das grandes cidades como no Brasil? Marcelo Rodrigues, para você. Olha, tem muitas equipes que não são de cidades tão famosas assim. Mas eu acho que todo lugar famoso também tem. Barcelona tem. Madrid tem. Enfim. Toda a Espanha tem futsal. Não é tanto como no Brasil, não. Basta falar no Barcelona que a gente já quebra um pouco essa... Vai a bola comprida do Guita. Buscava na frente. O Gadeia. Recuperação de bola da Espanha. Chegando ali para o Sérgio Lozano. Chegou. Opa! Mas aqui no Brasil a gente tem clubes de grandes cidades. São Paulo é o maior exemplo disso. Não só a cidade, como o estado de São Paulo. Com grandes clubes, Rio Grande do Sul e tal. Na realidade o desenvolvimento do futsal de alguns anos para cá é que passou mais para o interior, né? 30 anos, 40 anos. Mas antes as grandes cidades tinham muito futsal. Olha o giro. Vai bater para o gol. O Guita defendeu. Jogada perigosa de Juan Emilio. O que é lamentável é o Rio de Janeiro não ter futsal profissional, né? A gente vai lamentar sempre até aparecer alguém lá. Olha aí o chutaço do Emilio. E o Guita defendendo. Segundo gol. Segundo gol. Em chute. Eita! Ei, garoto. Ô, Lozano. Pega teu tênis que foi parar lá na arquibancada. De brincadeira, hein, Lozano. Nando. Toca a bola na frente e vem para o pivô. Ferrão. Olha o Ferrão. Passou derrubado com falta. Vai parar o Ferrão só assim, Ortiz. E é uma falta perigosa para o Brasil. Esse é o Fede Vidal. Mais uma vez, ó. Carrinho ali. Pimba. Derrubaram. O melhor pivô do mundo. Ortiz, né? Estava levando o giro. Fez a foto. Fixo do Inter, né? Os jogadores com o maior número de participações na seleção espanhola. Alta para a seleção brasileira. Entrou o torpedo para a cobrança. João Vítor, o maior clássico do futsal. Grande jogo para cima. Brasil, futsal no Sport TV. Toma a distância o Rodrigo. Tem a movimentação. Correu para a bola. Rodrigo fez o passe. Arthur! Voltou o Marcel. Pé, Guerreiro. No debote. Rodrigo de novo. Explode na marcação. Pressão da seleção brasileira. Aí, escanteio para o Brasil. Ela vem pelo alto. Vai para o Ferrão. Saiu. Aí, a defesa do Herreiro de novo. O Rodrigo chegando e batendo forte. É o maior clássico do futsal mundial. A maior rivalidade do futsal do mundo. É o amistoso que não tem nada de amistoso. É um torneio Brasil-Espanha até a próxima terça-feira. Aí, o Miguelinho. Trouxe para dentro. Chamou no pivô. Prefere atrasar a jogada. Ela toca no Nando. Sobe. E aí, o Diego não conseguiu afastar tanto. Lateral para a seleção da Espanha. Vai mexer. Vai mexer o Fred Vidal. Lateral para a seleção da Espanha. Aí, na bola, o Ortiz. Zero Espanha. Zero Brasil. Lateral para a seleção espanhola. Vai pelo lado direito, o Ortiz. Ela vem pelo alto. Toque de cabeça do Nando. Contra-ataque para o Brasil. Olha o Ferrão. Desarmado na boa, na bola. Pelo Lozano. Já entrega na canhota com o Emílio. Rabisca traz para dentro. Perdeu força na hora do chute. Está sentindo o Juan Emílio. Trombado ali do Ferrão com ele. Na arrancada do Ferrão. E a tomada de bola do Lozano. Foi na boa ali, Marcelo? Eu acho que foi uma chegadinha. Teve uma chegadinha. O papo deixou. Não dá. Brasil e Espanha que decidiram. O Mundial de 2012. Vitória do Brasil. Gol do Neto. Faltando 19 segundos para terminar a prorrogação. E a gente estava falando aqui. A gente fala muito do gol do Neto. E gol marca, obviamente. Mas teve uma defesa do Thiago. Olha o Ferrão. Girou. Puxado pela camisa. A bola gruda no pé dele. Sobrou de novo para o Marcelo. Brigou. Bate. Bate. E ela saiu. Teve uma defesa do Thiago no último lance do jogo. Foi como um gol, né? Olha o Léo. Altar. Foi num chute do Torras. No último segundo. A gente comemorando. Isso aí. Por pouco a gente não vai para os pênaltis. Naquele lance ali. E olha, no intervalo. A gente vai mostrar isso aí, cara. Vai ser muito legal. Você que não viu. Você que é garotão, né? Porque já tem tempo. Tempo voa. Parece que foi ontem. Mas você vai olhar no calendário. Já tem... Sete anos. Vai relembrar isso aí. Zero Espanha. Zero Brasil. Uma distância para Cobrança. O Marcelo corre para a bola. O Léo Santana pediu. Taca no Ferrão. Ele gira. Sai do gol, Herreiro. A posição é rápida do goleiro espanhol. Guita. Pega a bola do Raul Campos. E a bola do Herreiro, né? Impressionante a reposição de bola. A velocidade que os espanhóis colocam para esse tipo de jogada. Olha aí a bola pelo alto. Pegou o Guita. Por isso que eles brigaram para a regra não mudar, né? Da bola voltar. Tem que passar antes na linha de defesa. Dois jogadores no combate. Bola recuada. Brasil aperta. Aí na correria pela canhota. Segura. A bola saindo. O Pula. Na realidade, para esse tipo de lance eu não sou contra não, Daniel. A partir da defesa feita. Sou contra, por exemplo. Ao Ferrão. Bate travado. Sobrou. Marcelo. Pegou o Herreiro. Olha, recebeu a bola aí. Se quiser passar, tudo bem. Agora, quando a bola sai, é que eu não acho legal. Tem que sair jogando. Bota a bola no chão. Vai para o X1 de novo. A seleção da Espanha vai para o Manamano. Raul Campos. Pinta na quadra ofensiva. Chega forte, Ferrão. Hashtag Futsal no Esporte TV. Ferrão deixando a quadra. É o maior pivô da atualidade. Onde jogadores em cima. Jogador Barcelona. Está valendo. Léo Santana. Já entrega para o Diego. Quadra ofensiva. E lá na frente, Dieguinho pedindo. Trombaram ali. Léo Santana domina na quadra de ataque. Entrega para o Marcel. Chamando o Diego para o jogo. Marcação duríssima da seleção espanhola. Pegando ali o time da Espanha e tirando. Esse é o Marcel tocando bola para ele. Ele vai para cima. Perdeu. Está na cara do gol. Marcel por trás. Tomou. O árbitro para o jogo. Pega a falta. Falta do Marcel em cima do Pola. Vamos ver se foi o Marcel. Perlambança, né? Depois fez a falta. Os espanhola dizendo que ele fez duas faltas. Seria uma falta para a Tartão ali. E realmente seria uma falta para a Tartão. Galera de gravata aí. Rio Grande do Sul. Fernando Caetano curtindo a seleção brasileira. A quinta falta do Brasil. Brasil chega a quinta falta coletiva. Mais uma. Terá o tiro livre contra. E aí? Acha que o Brasil ganha hoje? Manda aí, ó. Putz South no Esporte TV. Fica o tempo inteiro a nossa hashtag no teu vídeo aí. A parte direita baixa. É só mandar. Vai para Cobrançulim. Fez um toque no meio. Miguelinho explodiu na marcação do Diego. O Jair da Silva dizendo. Que jogo! É isso aí, rapaz. Todo dia tem Brasil e Espanha na TV, não. Aproveita. Restando 4,52. Passou o placar rapidinho ali. Menos de cinco para terminar no primeiro tempo. Aí o pula. Bota na frente. Aí o toque mais atrás. A Espanha tem a posse de bola. Bola do Ricardo. Vai para cima. Bota no correio. Ih, que que é isso? Na trave. Voltou lá dentro. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Espanha! E que gol do Linn! O cara tabelou com a trave. Tá de brincadeiras a trave aí. E uma jogada incrível. A Espanha sai na frente do Super Clássico. Um para a Espanha. Zero Brasil. O Linn foi para cima. O Linn foi para cima. Rapaz. Esse toque aí. Esse toque do Raul Campos de letra embaixo das pernas do Léo Santana. Olha o Brasil chegando. Trabalhinho. Trabalhinho. Trabalhinho ala pivô, né? Na ala. Jogada muito bonita. O Raul Campos perfeito no toque. E o Linn saiu na frente. Saiu na frente. Fica um gol praticamente aberto. O Guita ainda fechou bastante. A bola tocou na trave. Mas ele acompanhou a jogada. E fez o gol. Belíssimo gol da Espanha. Passe de letra embaixo das pernas do marcador. Sensacional. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. Treblinho curtinho. Perdeu o Diego. É jogo quente. Não tem nada de amistoso. É o maior clássico do futsal mundial. Por enquanto a Espanha vencendo. Aí a chegada dura do Diego. Aí Adolfo. Vai pra cima do Dieguinho. Alta pra ele. O toque toca na linha de defesa. Ainda na quadra de defesa. A equipe da Espanha troca passes. Bola do Torá. Encostou. Pediu bola e recebeu o Fernand. Novamente com o Torá. Valoriza a posse de bola à Espanha. Um para a Espanha. Zero, Brasil. Bate pro Valguita. Defendeu. A posição é rápida. Ligação direta com o Dieguinho. Chegando do Diego. Voltando pro Léo Santana. Libera na frente. No pivô. Dieguinho tenta devolver. Explora o combate. Ela vai pra fora. Aí de luba jogada e entrada forte do Diego. Ela foi na bola normal. Chegou o Dieguinho. Léo Santana. A encosta do Marcel. Vem pela lá direita. Tocou no Dieguinho. Se estica todo. Não consegue pegar. O Torá domina. Vem a Espanha no 4 contra 2. Bola pra fora. Bola do Adolfo. Um pouco de ansiedade pra essa bola chegar no Dieguinho, né? Dá pro Brasil trabalhar um pouquinho mais. Movimentar um pouquinho mais. E achar esse passo no tempo certo. Olha aí o gol de novo da Espanha. Lindo gol da seleção espanha. Esse passe é futebol. E o Linho. 1 a 0 pra Espanha. O Grêmio Filho tá dizendo que o golaço. Mas o Brasil vai virar o jogo, hein? Tá dizendo aqui o Grêmio Filho através da hashtag Futsal no Sport TV. E aí, você em casa acredita na virada? Olha o Ferrão. Gol do Bonito. Segurou dois em cima. Ferrão. Bate pro gol. Salve, Herreiro. E agora contra-ataque puxado pelo Adolfo. Abertura na canhota. 1 pra Espanha, 0 Brasil. Ganhou o Gadeia. Olha o Pinto. Dominou entre quatro jogadores da Espanha. Bate, bate pra fora. Aí pra reposição, Gadeia. Fez o toque no pivô. Abertura é pela lá direita. Puxou pra perna direita também. Recuperação é do Pinto. Ficou no meio do caminho. O Marquinhos tem que usar mais o Lino, não, Marcelo Rodrigues? Porque o que vale pro Lino vale pro Rodrigo. E o Rodrigo tá o tempo inteiro em quadra. É, tá um pouco mais de tempo em quadra numa função diferente. O Lino prende. Ele fica mais com a bola. Ele pode ser muito útil no ataque. Mas ainda não tá com o ritmo defensivo bom. Não sei se é esse o motivo. Mas ele pode sim utilizar. Acho até que pode utilizar mais o Alex também. Enfim, e outros jogadores. Acredito que daqui a pouco, principalmente na segunda etapa, ele deva utilizar um pouquinho mais. Olha o Pinto chegando. Vai pra cima, botão na frente. Pinto bateu travado. Pouco mais de um minuto pra terminar o primeiro tempo. Vem de novo a Espanha. 1 a 0. Pegou Adolfo. É o maior clássico do futsal do mundo. Limpou. Trigou o El Santana. Guita saiu. Toca no Ferrão. Muito bom jogador o Adolfo. Extremamente habilidoso, inteligente. Movimenta bastante. Recuperação de bola do Gadeia. Toca na frente. É o Ferrão. Sai do gol o Herreiro. O Marquinho Xavier. Eu falo isso, sou crítico com relação a isso. Não pode comandar a seleção e time. Ao mesmo tempo, isso tá errado. O Fed, por exemplo, o Fed Vidal tem vantagem dele em cima disso. Porque ele conhece os jogadores do Brasil. O show todo joga na Europa. O Marquinhos não conhece os jogadores da Espanha. É o A.V. pela TV, pelo vídeo. Não é a mesma coisa. Então, esse é um problema que a gente espera que o Marquinhos consiga trabalhar isso aí. Eu não acredito que seja tanto problema assim. Mas ele conhece. Nós todos conhecemos, vemos bastante. O Marquinhos viaja. O A.V. está, obviamente, só nesse trabalho. O ideal seria que ele tivesse qualquer treinador. Não é ele, né? Qualquer treinador. É, é ele. O problema é dele. Aliás, eu tenho certeza que ele gostaria de ter trabalho exclusivo. Isso é óbvio, né? Daqui a pouquinho vamos lembrar como foi o título de 2012. O Brasil ganhou da Espanha com o gol do Neto, altando 19 segundos. E, sinceramente, eu espero que isso seja, no máximo, até esse ano só. Que o ano do Mundial, o técnico da seleção brasileira seja exclusivo. Porque o Marquinhos tem um potencial imenso para fazer essa seleção voar, como já está fazendo. Imagina ele com exclusividade. Terminou o primeiro tempo. Não, acabou não. 27 segundos para terminar o primeiro tempo. Escuchar. Fernan, entra por Juan. Fernan, entra por Juan. Vamos a fazer. Vamos ouvir o técnico Fede Vidal. Vale. Pero... Sergio aqui. Sergio fora. Para fazer esto, le voy a meter por dentro. Sergio, voy e vuelvo. Está claro? Vale ou no? Saca Miguel. Vale. Tu entras aqui. Lo que aqui. Vale. Me devem estar por dentro. Una cuestión. Fase o que pase, no se da mesmo dentro. Aguita que las duas. O que é isso? 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 Aí o gol de novo do Linn. O que vai dando a vitória para a Espanha. Marcelo Rodrigues falou. Fede Vidal. Não, possivelmente o passe ali para o meio da área, né? Para a finalização do Lozano. Vamos ver. O Miguelinho na finalização e o Lozano fazendo a cobrança. Bola parada. Ele quer fazer o segundo gol nesse finalzinho do jogo. 27 segundos. Se ele fizer o segundo gol, ele vai para o intervalo com muita tranquilidade para jogar a segunda etapa. O Miguelinho na bola, possivelmente, Lozano finalizando. 27 segundos para terminar o primeiro tempo, vem pelo alto e a bola sai. Daqui a pouquinho vamos mostrar o título do Brasil contra a Espanha em 2012. Você que é garotão, né? De repente nem lembra. Você tem 15 anos hoje. 2012 era criança. Nem lembra. Então a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você. Você que tem 20 hoje. Você tinha 13. De repente nem estava se ligando ainda no futsal e tal. Tá bom. É o túnel do tempo. Já, já. Um detalhe importante também, né, Daniel? Aquilo que a gente estava falando. A Espanha teve duas referências para se preparar contra o Brasil. Os dois amistosos contra Portugal. A maneira como o Brasil marca, a maneira como o Brasil atua. O Brasil não teve. O Miguelinho bateu para fora. Ou talvez o Marquinhos tenha pego alguns vídeos de alguns jogos da Espanha contra a Hungria. Jogos fáceis e tal. Então tem uma dificuldade maior para acertar. Os jogadores se conhecem muito. A maneira não. O jogo está bom demais até. O Brasil jogou bem. Foi um erro ali de posicionamento. O Marcelo não acompanhou o Linn. E aí teve a tabela. E aí o Linn conseguiu finalizar. Mas é Brasil e Espanha, amigo. É assim mesmo. E outra coisa. A referência que a gente tem de seleção brasileira é de 2016. Tipo, estava de brincadeira aquela seleção. A gente vê uma seleção com cara de seleção brasileira. Marquinhos, agora você vai para o intervalo. Mateu papo com a rapaziada. Vamos parar aqui também. Daqui a pouquinho a gente volta. Depois do intervalo, vamos lembrar o título incrível da nossa seleção contra a Espanha no Campeonato Mundial de 2002. Foi demais. E se você não viu, se prepara porque foi daquele jeito. Partindo da pré-temporada. Isso vai acontecer na Espanha também, com certeza. Lembrando que terça-feira... Terça-feira tem o segundo jogo entre Brasil e Espanha. Quatro da tarde, horário de Brasília, no Sport TV 2. Bola rolando. Segundo tempo em andamento. Um para a Espanha, zero Brasil. Vai mandando sua mensagem. Hashtag futsal no Sport TV. Você acredita na virada? Ou pelo menos acredita no empate da seleção brasileira? Olha a antecipação do Arthur. Caiu! Olha o Rodrigo na jogada. Falta em cima dele. Falta no voo Emílio. Falta em cima do Torpedo. Alta periguosa contra a seleção da Espanha, quem sabe cedo, cedo, no início do segundo tempo. O Brasil já empatando o super clássico, o super jogo. Autoriza o árbitro. Correu para a bola. Vem aí o Torpedo. Autorizado. Vem bomba. Pegou o goleiro. Jesus Herreiro. Escanteio para o Brasil. Na bola o Arthur. Vem pelo alto. Botou no chão o Rodrigo. Chama de novo o Arthur. Devolveu para o Rodrigo, que entrega para o gladiador. A Deia fez o passe. Chamando o Sanguita. Seleção Brasileira em busca do gol de empate. Troca passes. Pegou o Gadeia. Último a tocar foi Juan Emílio. É lateral para o Brasil. Vai na bola o Arthur. Miguelinho está ali atento. Vem chute para o gol. Bola cruzada. Bola para fora. Pedro Mauro. Através da hashtag Futsal no EsporteV. Diz que o Brasil vai virar o jogo. Ele é lá de São Roque. Do Canaã. Espírito Santo. Valeu Pedrão. Está ligado no canal campeão nesse domingão. Arena multiuso da cidade de Cáceres. Recebendo esse super jogo. Lateral para a Espanha na bola o Miguelinho. Puxou para dentro. Voltou para ele. Devolveu no vazio. Bateu no guita e foi para fora. É escanteio para a Espanha. Aí de novo. A bola no vazio. Marcação paradinha. Emendou. A bola chegando de novo ali para o Rodrigo. E perna esquerda buscava na frente o Pito. Um para o Brasil melhor. Um para a Espanha. Zero para o Brasil. Aqui no pivô. Conseguiu pegar. Girou o Emílio. Seleção da Espanha chegando. Bola para a Seleção da Espanha. Miguelinho bateu e explodiu no Arthur. Não gera contra-ataque para a Seleção Brasileira. Bola do Herveiro. Tem a movimentação do Miguelinho. De canhota. Bate para cima. Saiu do gol. Ali o Guita. protegeu. Tuani Aline. Vamos Brasil. Vamos virar na hashtag do EsporteV. Futsal no EsporteV. Olha o Arthur. Que arrancada. Foi derrubado. Guizão. Acho que não foi nada não. Falou que foi de boa. e o Brasil. Foi falto. Dispegou apenas lateral para a Seleção Brasileira. Aí o Gadeira. Aí o Gadeira. Toque do Torpedo empurrando na frente para o Pito. Ele pisa. Rodrigo chega. Bate em cima do Miguelinho. Zeca Moreira. O Brasil é temido em qualquer quadra. Acredito na virada. Futsal no EsporteV. Fute cruzado. Fute cruzado. Vai para a reposição. O time da Espanha. Aí se mandando de novo a Seleção da Espanha que é uma potência. Quer recuperar não só o título mundial como o título europeu. Portugal é o campeão da Europa. Bola do Brasil. Usou ali a saída de bala. O Rodrigo entrega para o Gadeira. Chamando o Arthur. Canhotinha. Prefere atrasar. Toca no Gladiador. Rodrigo atrasa para a chegada do Guita. Ela vem para o Pito. Ajeitou na caixa. Bota no chão. Devolveu. Gladiador. Bate para o gol. Gadeira. Ela sai pela linha de fundo. Por outro ângulo. O Pito matou no peito. Tocou para trás. O Gadeira arrumou. E ela saiu. Aí o Gadeira pegou de novo. Foi para cima. Vai para atrasar para o Arthur. Tocou na frente. Para o Pito. Pisou. Voltou. O Gadeira ajeitou. Bate para o Gonçalves. Verreira. É isso, meu garoto. Defesaça do goleiro espanhol. Esticou a perna e pegou. Olha isso. Olha isso. Excelente defesa e excelente movimentação do Brasil. Estava faltando um pouquinho disso. De uma balançada. Tem que insistir um pouco nesse um contra um aí. Tem Diego. Tem Gadeira. Tem próprio Arthur. Tem que botar essa rapaziada. O próprio Pito. Boa movimentação acontecendo. O pivô está lá. Trabalhar um pouquinho. Empurrar os caras para poder o Brasil conseguir finalizar mais. Olha o balanço ali de corpo do Pito. Perdeu. Quatro deu aí. Falta do Pito. Em cima do Sérgio Lozano. Está na hora do empate Brasil. Olha a jogada do Pito. Acabou derrubando ali o Lozano. Miguelinho. Eita. Nossa. Ela saiu. Leonardo da Silva. Boa tarde aqui de Chapecó. Acompanhando Ferrão e Pito. Vamos ao Brasil. Chapecó não tem time de futsal profissional, né? Porque tem lá. Tem base e tudo. Mas o que revela jogador Chapecó não é brincadeira, não. É aquela região toda. É. Cortou para dentro o brigo. O Pito tentou. A caneta. Palmitos também. Palmitos é ali perto, né? É. Não tem bateria. Tem Diego. Olha o chute do Cadeia. Aí a bola comprida, a bola esticada. O Guita pega. Galera de Bauru acompanhando o jogo. Antônia Ferreira. Vai virar o jogo. Ela está dizendo aqui. A hashtag futsal no Sport TV. Olha o Pito. Palmitos fica uma hora de Chapecó. Uma horinha de carro. Tranquilão. Ferrão e Pito. Nasceram lá em Chapecó. E a redondeza sempre revelando. Tem outro jogador muito bom. E ator no mundo inteiro. Jogou em Carlos Barbosa. Foi campeão também. Que é o Carlinhos, né? O Fitch. Carlinhos. Brilhou em Carlos Barbosa. Isso. Fera. Ali o toque do Rodrigo. A bola chegando no Arthur. Olha o toque na frente. Limpou o Gadeia. Abriu o Rodrigo. Carlinhos estava no grupo. Campeão. 2008. Aliás, a primeira decisão entre o Brasil e a Espanha foi em 96. Vitória do Brasil por 6 a 4. E aí aquele time que é inesquecível, né? Tem a escalação de cor, né, Marcelo? Bom de memória? Não, tô ficando velho. Fininho, choco. Não, mas tem muita gente. Serginho. Serginho goleiro. Manuel Tobias. Tobias era o melhor do mundo na época. Vandere Acovino. Cracasso. 6 Brasil, 4 Espanha em 1996. Aí o Arthur. Bola chegando no Pito voltando a jogada. Apertado ali o Gladiador. 1 a 0 para a Espanha. Brasil tendo problemas na saída de bola. A Espanha apertou. Recuperou o Gadeia. 1 para a Espanha, 0 para a Seleção Brasileira. Um amistoso que não tem nada de amistoso. É quase um torneio Brasil e Espanha. Jogo 2, terça-feira, 4 da tarde. Aí o Marlon Lucas está dizendo aqui na hashtag Futsal no Esporte TV que Chapecó ainda tem futsal feminino. É isso aí. Futsal feminino que cresce a cada temporada. Tem a melhor jogadora do mundo, o Brasil, o Mandinha. E a Espanha tem o domínio. Ela recuada para o Herreiro. Chamando o jogo para o Pula. Apertado na saída de bola. Bem comprida, bem esticada. Um para a Espanha, 0 Brasil. Olha Brasil, pra cima deles, Brasil. Chute, brulho, e ela sai. Brasil, hein? Campeão brasileiro. Brasil, campeão mundial, 96. Serginho e Bagé eram os goleiros. Só isso. Tobias, Márcio, Vaguinho, Fininho, Sandrinho. Danilo, olha o toque na área, tirou a defesa. Danilo. O Clóvis, Choco, de Jaci, Wander. Rapaz, eu tenho uma memória incrível, né? Te ajudei. Valeu, produção. Olha o chute pra fora. Nossa, o André Cavarro tá ligado, sabe tudo. Olha lá, chega pro Pito. Vai tentar partir. Ô, Pito, passou por dois. Ele parou, pedindo falta. É de amarelo. É de cartão amarelo. Falta pra equipe do Brasil. Aí de novo o lanche. É o Pito na arrancada. Parado apenas com falta. Pelo Raul Campos. Olha a cara do Arthur, rapaz. E isso, rapaz. Tá bravo. O Evan, o cartão amarelo aí pro número 14 da Espanha, que é o Raul Campos. O Evan tá dizendo, ó. O Lino seria uma boa opção pro X1. A galera já tá usando a parada aí, ó. X1 é o mano a mano, né? Pra galera dos games. Conhece o X1. E eu acho que sim, né, Marcelo? O Lino é habilidoso, vai pra cima. É. Tem que ter. Tem que ter um pouco mais disso. Claro que tem que se preocupar em correr pra trás também, depois, né? Mas a gente precisa ter um pouco mais dessa movimentação, um pouco mais de tranquilidade. Mas tá difícil com a movimentação. A Espanha marca muito bem. E um contra um é fundamental. Finalizar mais de média distância. Tem ótimos jogadores pra isso. A gente tá usando pouco. Olha o Rodrigo tomando distância pra cobrança. Um para a Espanha, zero Brasil. Autorizado o Rodrigo. Perno à direita. Um balaço. E a defesa do Herreiro. Herreiro é um paredaço também. De novo o Rodrigo. Fala do Arthur. Tá entregando pro Guita. Liberando pro Arthur. Ele traz pra dentro. Pisa. Fica de frente. Novamente ali com o Pito. Valeu o Pito. Rodou. Vai conduzindo. Boa jogada do Pito. Botou na frente. Abriu. Fez o toque no fundo. O Rodrigo Arthur voltou. Passa pelo Pito. Incrível. Vai deixando a quadra. Entrou o Ferrão. Entrou o melhor pivô do mundo. Número nove da seleção brasileira. Toque de cabeça ali do Pito. Olha o Ferrão. Olha o Ferrão. Olha o Ferrão. Saiu do gol, Herreiro. Olha essa bola. Passou por muito pouco ali no Pito. Terça-feira. Quatro da tarde, horário de Brasília. Tem o segundo jogo. O balaço do Torpedo, hein? Lateral para o Brasil. Na bola o Diego. Vai entregando para o Pito. Empurrando para o Léo Santana. Vai conduzindo. Vai para cima o Diego. Está aí o Ferrão. O Cândalo do Diego voltou. Foi para cima o Léo. Contou a caneta ali. Sem sucesso. Porque estava ligado o Tourá. Era fechadinha. Fez o passe no pivô. Ferrão. Fez a pisada. Lateral para a seleção do Brasil. Jorge Souza dizendo que de virada é melhor. Da vez da hashtag Futsal no Sport TV no X1. Pito vai para cima. Entrega para o Diego. Libera para o Léo. Ferrão. Marcação duríssima do Pula. Ele chama a galera para o jogo. Olha o Diego. Passa de letra também. Olha o que bateu no meio do caminho. Lino enquadra, hein? Leandro Lino enquadra. Uma das maiores revelações dos últimos anos do futsal brasileiro. Caiu o Diego. Caiu o Lino. Já quebra. Para quebrar a coluna dele, Lino. No drible. Já deu uma balançada ali que o Pula já ficou meio perdido. E o Pula pede o apoio da torcida. Tentar intimidar um pouquinho o Leandro Lino. Tentando botar uma pressão no jogador jovem. Mas ele já sentiu que quase que ele fica nessa jogada aí. Aí a bola pelo alto. 13 minutos. Menos de 13 para terminar o jogo. Leandro Lino para o Léo Santana. Bota na frente. Boa jogada do Léo. Sentindo aí o Léo, né? Botou na correria. Levou ali uma pancadinha por baixo e depois botou a mão na virilha. Mariana Claudino. Bora Brasil. Vamos de movimentação com o Ferrão que será sucesso. Abraços de São Lourenço, Minas Gerais. Oba, Mariana. Toca no Ferrão que é gol. Ó o Diego. Já deixa a bola na pisada para o Léo. Diego tem a marcação do Miguelinho. Leandro Lino. Para cima deles, Lino. Tocou na frente. Diego inverteu. Olha a bola para o Léo. Puxou para dentro. Ela escapa. Tirou a defesa. Arena multiuso da cidade de Cáceres. Aí deixando a quadra aí o Léo Santana. Parece que está sentindo alguma coisa o Léo, hein? Leandro Lino. Olha lá para o pivô. Olha o Ferrão. Ficou. De frente. Tocou. Diego. Chega forte. Chega rasgando o Fernandes. Mas preocupa o Léo, né? Está sentindo alguma coisa aí o Léo Santana. Pediu para sair aí. Número 8 do Brasil. Olha o Miguelinho. Aí na defesa do Guita. Vem na reposição. Bola comprida. É a falta no Ferrão. Faltando o melhor pivô do mundo. E ele é brasileiro. Impressionante a pressão que o treinador espanhol faz na arbitragem. O tempo todo falando com o Arthur. Olha lá. Qualquer jogada. O Elton Carvalho está dizendo aqui. O elenco de 2012. O Rodrigo era novinho ainda. A gente também, né, Elton? O tempo passa para todo mundo. Eu era novinho no 26. Ali eu já estava... No 96 eu era adolescente. Olha o Rodrigo tomando distância para a cobrança. O torpedão. Apenas um jogador na barreira autorizado. Correu para a bola. Bateu mal. Ela sai à esquerda do goleiro. O Rodrigo tinha 29 anos. Galera de Pato Branco acompanhando o jogo. Pato Branco, time campeão do Brasil. Bola comprida, bola esticada, o toque de cabeça do Ferrão. Olha o Lino. É agora, Lino. Recolheu. Olha, escapa. Resposta da seleção espanhola. Super amistoso. Maior encontro do futsal mundial Brasil e Espanha. Bateu ali no Lino. Volta. Chegou. Rodrigo ganhou. Falta nele. Falta em cima do Rodrigo. É a quinta falta coletiva da Espanha, hein? Olha aí. Foi agarrado ali o Rodrigo. Muito vigor físico do torpeda. Enquanto eles discutem aí. Alex Lisk. Fala Dandão. Vamos virar pra cima deles Brasil. Vila Velha do Espírito Santo. Galera do Topzera ligado direto lá do Maracanã. Vamos parar. Mandou uma foto aqui do time. Tá acompanhando o jogo. Hashtag Futsal no EsporteV. Aí o Rodrigo pra cobrança. Faz o toque pro Leandro Lino. Traz a jogada pro domínio do Diego. Ele ergue a cabeça. Já empurra a jogada pro Rodrigo de novo. Que devolve pro Diego. A marcação é duríssima. Ferrão. Dominou. Chega no carinho melhor. Se esticando ali pra pegar o Adolfo. Ferrão tacar a bola. A perna já treme do fixo. Diego. Vai pro X1. Quarta pra dentro. Diego bate pro gol. Bate pra fora. Aí a reposição. Bala comprida. Tá pro Rodrigo. É difícil hein Marcelo Rodrigues. Tá fácil pra ninguém. Difícil. A Espanha se fecha muito bem. O Brasil agora começa a tentar as jogadas com seus alas finalizadores. O Diego é uma ótima opção. Porque ele sai pros dois lados. O Gadeia poderia estar nesse momento também junto. Um em cada ala. Mas aí tem o Leandro Lino pelo outro lado. Não tem problema também. A expectativa é que ele consiga. E agora ele deixa o jogo pra dar vaga ao Pito. Que também é um jogador que pode criar uma situação de um contra um com muita inteligência. É um jogador extremamente... Ah, essa bola. Olha a bola ruim. Guita pega. Quase metade do segundo tempo. Ferrão bate pro gol. E ela sobe. Mas o Brasil tá buscando o jogo. Gosto muito mais do Brasil nesse momento. Olha a ola. É a força do Futsal Mundial. Que lindo, hein? Bacana. E não para. Só dá a ola. Olha o Diego. Bota na frente pro Ferrão. Começa tudo de novo pra chegar. Era o Pito. Ele vai pra cima. Perna direita na bola. Pito bateu o Herreiro. Mais uma do goleiraço da Espanha. Aí o Diego marca na caixa e bota no chão. Já toca no pivô. Ferrão. Perna direita. Sem muito espaço pra jogar. Guita aparece na quadra de ataque. Ela vem pelo alto. E mendor. Guita do Rodrigo pra fora. Um para a Espanha. O do Lins. Zero Brasil. Placar ainda do primeiro tempo. Ela vem cumprida na aula. Pelo lado direito. Foi pra cima. Limpou. Jogada. Deu na linha de fundo. Vai pintar cartão, hein? Ferrão reclamando. Vem cartão amarelo. Pra que a visão? Dá pro Diego. Pimba. Amarelo pro número 5 do Brasil. É amistoso que não tem nada de amistoso. É um torneio brasileiro. Pão, Ferrão. Calma, Ferrão. Calma, Ferrão. Tô bravo, Ferrão. Ó, ó, ó. Ó o Climão. Que isso, Rambuã? Tem um negócio de cangote ali. É. Pressão, né? Um bota a pilha ali. Fala um negocinho mais atravessado. Aí tem que ir. O sangue sobe. O sangue ferve, né? Falta perigosa contra a seleção brasileira. Alô, Guita. Presta atenção no serviço, hein, Guita. Autorizado, correu o Miguelinho. Fez o toque pra trás. Bate pro gol. Guita pegou, largou, voltou. Guita de novo. Duas defesas do goleiro do Brasil. Buscava o toque no vazio. Corta pra dentro. Vem embora. Vai embora o pito. E canetou. Bola fica viva. Chegou o herreiro. Lá vem pelo alto. Bala comprida. Chegou. Tocou pra trás. Devolveu. Diego atento. Recupera a bola pra seleção do Brasil. Passamos da metade do segundo tempo. Pão pra Espanha. Pão pra Espanha. Zero Brasil. Novamente o pito. Cortou pra dentro. Eita, o pito é muito habilidoso. O que que é isso, cara? Que o pito tá jogando com essa amarelinha. Não é brincadeira, não. Tá jogando demais. Tá buscando o jogo. Tá tentando uma situação diferente. Pra sair dessa teia de aranha montada pela Espanha. Vamos lá. Olha o Ferrão. Será que não foi legal? Recuperação de bola da seleção da Espanha. Brasil perde por 1x0. Aí saindo pro jogo a seleção espanhola. Perdeu o Ferrão. Limpou. Bate pro Goguita. Ela vai entrando lá dentro. Gol. O da Espanha. Rafauzi. Numa falha do Brasil de novo, né? Dessa vez do Ferrão. O Guitana tocou nela. Ela entrou mansamente. A Espanha amplia o marcador. Rafauzi em 2 pra Espanha. Zero Brasil. Veja de novo. O Ferrão vai... O Ferrão. O meu garoto. Presta atenção no serviço. E depois o drible incrível do Zin. 2x0, Marcelo. O Zin é muito rápido, muito habilidoso também. Fez o que tinha que fazer. Aproveitou o erro ali e conseguiu a finta e uma boa finalização. O Guita tava saindo. Ainda tentou chegar na defesa e não conseguiu. A Espanha, no segundo tempo, não foi a Espanha do primeiro tempo com a sua qualidade. Olha o Gadeia, bate pro gol, bate pra fora. Marcou muito mais e esperou o erro do Brasil que acabou acontecendo. O Brasil tava melhor no jogo, poderia ter chegado no gol. Acabou não acontecendo. Agora é tranquilizar. Quer dizer, não ir com tanta euforia. Tem tempo ainda. O Brasil tava atacando o inglês. O Brasil tava STOP. O Brasil tava assim. O Brasil tava alroz. Pai para bel Um grande canto no Smoke. O Brasil tava embora. E agora é perhaps da Vale. Tomei da 배la. E agora é meio de co flight na defesa. No century19. O Brasil tá lá perto. E agora é menosissimo. O Brasil tá me계inhando. E agora é um grande sachha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto